Amém? Conta a bênção, irmão. O irmão estava falando que Deus cuida, né? Que Deus cuida mesmo. Eu estava em São Paulo, né? Eu já servi em São Paulo, até falei com a pastora. E a mãe da pastora confirmou pra nós que era pra mim ir. No sábado passado. Eu tinha feito a campanha da aliança e Deus me deu a aliança de governador. Eu estou dirigindo um prédio de 22 andares. Vamos conseguir agora, vamos mudar pra casa no prédio. No bairro Tatuapé, um bairro mais nobre de São Paulo. Olha só. Só o apartamento vai custar um milhão. Eu vou morar no térreo, num apartamento quase um milhão. Olha só. E Deus prometeu isso aí pra gente, né? Então uns 45 dias pra levar a minha esposa, que nós vamos pra lá. Eu estava em São Paulo comendo pão e banana e água semana. Meu Deus. Ficou uns dias que eu não tinha o que comer. Meu Deus. Eu até falava pra minha esposa que eu estava comendo e não tinha. E aí, cheguei na firma, tinha marmita pra mim, que o senhor lá preparava todo dia a marmita. Meu Deus. Meu Deus. Deus, ele cuida. O irmão chegou falando que Deus cuida, e ele cuida da vida da gente. Glória a Deus. Ele cuida e Deus é fiel. Amém? Amém. Glória a Deus.